Senhoras e senhores, chegou a hora de descobrir quais são os novos mitos aqui do canal. Quais foram os inscritos que conseguiram pegar o novo Perfect Cell Legend Limitado no banner Step Up. Vocês me mandaram as prints de vocês aqui no direct do Instagram. Olha só quantas prints, senhoras e senhores. Todos esses inscritos em negrito que vocês estão vendo aqui, eu já olhei a print em outros vídeos. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro a das novas solicitações, que são novos inscritos me mandando. Henrique e Manuel me mandam há 10 minutos. E aí, vamos ver aqui. E aí, sorte que se diz, acabei de ganhar o Broly. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, ele não mandou o print, mas ele tem aí o Black, Goku, Wii, Gohan, tudo LF. Ele fez um time só de LF e um novo Broly. É sim, Henrique. Pegar o Broly é ter sorte, sim, ele é muito bom. Jorge Alencar, senhoras e senhores, conseguiu pegar o Cell LF no segundo giro. Conta ZLevel 106, ficou com 500 cristais na conta. E o Broly apareceu na Samão. É isso aí, Jorge. Tamo junto. O Broly também apareceu pra mim. Tá aí a arte do novo Cell. Saiyajin do Cliver Filipe. Tava brincando no PVP com essa equipe. Quando me deparei com esse player. Deixa eu ver o player. Saiyajin semi-full. Goku Namek full. Vegeta anjo full. Saiyajins muito forte. Goku Super Saiyajin 4 com 14 estrelas com 2 buffs de Zenkai. E o Cliver Filipe venceu. Finalizou com o Vegito. Vegito LF. Que massa. Deixa eu ver. É, cara. Muito forte essa formação, hein. E aqui, ó. Ele levou a Vados, né. O antigo Vegeta Blue. Muito legal. Parabéns, seu mito. É o Cliver Filipe da Guild Berserker. Tá aí, ó. BSK Inosuke. Muito legal. Gostei. Marcie F. Oi, Rodolfo. Eu peguei o Perfect Cell LF ontem e tô muito feliz. Espero que apareçam no vídeo e você pegue ele também. Marcie F. Você não assistiu o meu vídeo de Salmon, né, cara. Não assistiu. Mas tudo bem. Não tem problema. Pegou no passo 2. Pegou um Xtreme também. O Goku Namek. Tá aí. Parabéns, Marcie F. Você é um dos mitos aqui do canal. Pegou um novo LF nos primeiros passos do banner. Jennifer India. Agora eu estava triste sem esperança de conseguir o Cell LF. Tentei sumonar no banner e ganhei ele só com 300 cristais. E ainda veio de Fake Out. E foi o primeiro a vir. Parabéns, sua mita ou seu mito. A conta é da Jennifer, mas pode ser o filho dela que manda mensagem. Muitos inscritos fazem isso. O primeiro mito do canal, senhoras e senhores. Pegou o Cell no primeiro passo com 300 cristais. Veio de primeira. João Pedro Moreira. Rodolfo, olha o que eu peguei no passo 3, senhoras e senhores. Cell LF na conta. Parabéns, João Pedro. Mensagem de um otaku qualquer. Rodolfo, consegui ganhar de uma God Ki estrelada com o time de Cyberman. O que achou? Ele usou o Cyberman verde, azul, vermelho. Só com 7 estrelas. God Ki com menos estrelas da equipe. É o Medita Evolution com 7 estrelas. O que eu achei? Sensacional. Parabéns. Mensagem do Peter. Rodolfo, eu consegui. Peguei o Cell que eu tanto queria. Passo 4 no passo de Extreme. Que massa. Eu também peguei ele no passo de Extreme. Você ainda ficou com mil cristais na sua conta. Se você não tiver gasto, faz o passo 5 para você ir para o passo de graça. Eu acho que vale a pena. Bom, eu fiz assim. Mensagem do Cauã. Boa noite, Rodolfo. Consegui no passo 5. Fiquei muito feliz. Além do Cell LF, senhoras e senhores. O Cauã ganhou de brinde quem? Zamasu corrompido. Foi para 3 estrelas. O legal do seu Zamasu tem a terceira estrela que você pode jogar junto com o Cell. O Cell vai oferecer bônus para ele. Porque o Zamasu também é regen. E ele oferece para o Cell porque é powerful oponente. Guilherme Gustavo. Fala, Rodolfo. Beleza? Segunda volta no banner. Step 6. O passo de graça. Finalmente veio para ele aí o Cell. Ele precisou dar duas voltas no banner. Parabéns. Eu sei como é isso. Tem que insistir em teimar com o banner. O Vedito Osaru, se eu não me engano, eu fiz três voltas. Três ou quatro. Eu já tinha desistido dele. Mas fiquei lá teimando com o banner até ele vir. Parabéns. Matheus Douglas. Olha aí, Rodolfo. No passo 5, peguei dois LFs que eu não tinha. Goku Super Saiyajin 4, amarelo. Muito massa. E o Cell. Dois LFs no passo 5. Parabéns, Matheus. Nick Reis. Boa noite, Rodolfo. Ganhei três LFs e três personagens novos. Com apenas uma volta no banner. Não queria o Cell, mas sim o Goku Super Saiyajin 4 LF. Mas foi sorte demais. E ainda veio o 17 do Torneio do Poder, mas não consegui tirar a frente. E o melhor é que ainda me sobraram 18 mil cristais. Deixa eu ver. Com 19 mil cristais, o primeiro LF que ele pegou o Super Saiyajin 4 foi para seis estrelas. Ficou muito forte, hein, cara. Ótimo para a sua Som Family ou para a Tag GT. Depois, veio o Cell LF. Aumentou as estrelas da 18. E pegou também o Zamasu Corrompido. Muito legal. Vinícius Melo. Rodolfo, acabei de ganhar o Cell LF. No passo 4. Que massa. Parabéns. E na última volta, ele ganhou o Goku Super Saiyajin 4 também. Eu consegui outro LF, mas foi o Freeze LF para fazer Zenkai. Achei massa. Mas vendo vocês tirarem o Goku Super Saiyajin 4, fiquei com vontade de pegar ele também. Sobraram 7 mil cristais na conta do Vinícius. João Vitor Vendes. Step 3, Rodolfo. Eu peguei o Cell. Tá lá, senhoras e senhores. Gastou 700 cristais para pegar o rapaz. Mateus. Rodei o banner duas vezes e não tirei o Cell. Vi o seu vídeo e fiz a summon vendo o vídeo e deu certo. Pô, que legal que eu trouxe sorte. E pegou no passo de X-Stream. Bom, pelo menos sobraram aí 2.500 cristais na sua conta. Cenário do Broly com o Goku Super Saiyajin 3. Sabe de quem é essa mensagem, senhoras e senhores? Do Son Goku. É isso mesmo, senhoras e senhores. Son Goku fazendo summon no Dragon Ball Legends. Oi, Rodolfo. Rodolfo, eu sou inscrito do canal e queria te mostrar uma coisa. Eu consegui o novo Cell LF no passo 1. Son Goku pegou o Cell de primeira, senhoras e senhores. O verdadeiro mito do canal. Eu já estava sem esperança porque já fazia tempo que eu não ganhava um LF. Foi uma animação até que legal. Foi uma animação do Goku Super Saiyajin 3. Carlos Gohan. Rodolfo, peguei o Cell LF no passo 2. E olha o que eu queria era o Zamazo no banner. Tá ótimo você pegar um LF no passo 2, assim. Qualquer coisa você forma mais cristais com a Rage Boss. Faz uma volta completa. Quem sabe o Zamazo não venha pra você. Ou mesmo o Goku Super Saiyajin 4. Os meninos estão tendo sorte em pegar ele. Gabriel. Fala, Rodolfo. Acabei de ver o seu vídeo do Cell LF. Me inspirei. Top que você também pegou. E você também, cara. Mais top ainda. Mesmo quando eu não pego o personagem, vocês pegam. Eu fico feliz. Acho massa demais. Pelo menos dessa vez. Pegamos todos nós juntos, né? Fica até mais divertido. Próxima mensagem. Alguém pede desculpa por me incomodar. O que aconteceu? Rodolfo, eu sou seu fã. Eu queria saber se você poderia fazer um vídeo falando e jogando com o Gohan Kid revivido. Ganhei ele há pouco tempo e gostaria muito de ver você jogando com ele. Desculpa te incomodar. Red. Red14. Você não incomoda. Eu agradeço demais a sua sugestão. Se eu pegar ele, eu jogo com ele, tá? Até agora ainda não peguei. Guilherme Campos Oliveira. Salve, Rodolfo. Salve, Guilherme. Salve pra todo mundo. Peguei o Cell LF no primeiro passo. Então você é oficialmente um mito aqui do canal. Primeira vez que consigo pegar o LF novo no primeiro passo. Parabéns. E você ainda ficou aí com 2.700 cristais pra quando vira Black Friday. Felipe Santos. Fiz Salmon Rodolfo. E peguei no passo 2 na primeira rodada no banner. Coloquei áudio do jogo em inglês. Girei e veio ele. Fiz a mesma coisa com o Vedito Osaro e peguei também. Vi um comentário falando que é mais fácil pra pegar. Bom, o Felipe tá falando que se você colocar o áudio do jogo em inglês. Fica mais fácil você pegar o personagem. Se é verdade ou não, eu não sei porque eu não testei o áudio do meu em japonês. Mas aí. No passo 2, de primeira, ficou com 11.000 cristais na conta. Eu acho que não custa tentar, né? Cauã, Matheus. Oi, Rodolfo. Sou muito seu fã. Cauã. Muito obrigado pelo carinho, cara. Tamo junto. Fiz uma Salmon e peguei o novo Cell LF. Estou muito feliz. Deixa eu ver em qual passo. No segundo passo. Cauã. Cauã, Matheus. Você é mais um mito aqui do canal. Rafael Paiva. No passo dos mitos. Então, Rafael Paiva. A partir deste momento, você é um mito aqui do canal. Pegou Cell LF de primeira. Parabéns. O mítico FF também é mais um mito do canal, senhoras e senhores. Pegou no primeiro passo. Foi o terceiro personagem. Parabéns a todos vocês que conseguiram pegar o Cell. Parabéns a todos que pegaram e eu não li as mensagens. Muitíssíssimo. Obrigado por terem enviado. Gostei demais. Me diverti vendo a Salmon de vocês. Eu espero que você em casa também tenha gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo acesso aos teus próximos vídeos. E salve!